No meu silêncio Escuto seu corpo Ardendo, queimando Rolado No meu silêncio Escuto seu corpo Ardendo, queimando Calado No meu silêncio Silêncio, silêncio, silêncio Por favor Silêncio, silêncio Menos, por favor Por favor No meu silêncio Escuto meu corpo Ardendo, queimando Colado No seu silêncio Escuto meu corpo Ardendo, queimando Calado No seu silêncio No seu silêncio Silêncio, silêncio, silêncio Por favor Silêncio, silêncio Menos, por favor Por favor No meu silêncio Escuto seu corpo Escuto seu corpo Escuto seu corpo Ardendo, queimando Colado No meu silêncio Escuto seu corpo Ardendo, queimando Calado Calado No meu silêncio Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Por favor Silêncio, silêncio Menos, por favor Queimando, queimando Por favor, por favor Por favor, por favor